de interrogatório das oitivas dele e também do outro criminoso, nós conseguimos elucidar diversos outros fatos. Ele confessou aproximadamente sete casos de mortes de crimes análogos a homicídios, demonstra realmente um nível de periculosidade bem elevado, uma frieza muito grande. Relatou que inclusive sente um prazer realmente em matar e realmente um indivíduo que merece ficar fora do convívio social. Delegado, ele pode ter participação na morte de uma mulher com mais de 50 anos. Essa história rola na capital do estado do Piauí. É verdade? A polícia sabe dessa história? Sim, esse crime foi elucidado pelo próprio DHPP e já foi internado inclusive por esse fato. O estado já estava em liberdade por se tratar de um menor de idade e infelizmente, quando voltou às ruas aqui do nosso estado, principalmente às ruas da capital, voltou a cometer crimes violentos como é que aconteceram na tarde de ontem. Volto a ressaltar, um indivíduo realmente que demonstra uma fereza bem grande, né? Relatou que tem prazer em tirar a vida das pessoas, mas novamente está apreendido. Eu tenho certeza que agora ele irá passar alguns anos em uma dessas unidades realmente de reabilitação para esses jovens. São 40 anos de profissão e a gente tem medo de fazer qualquer tipo de injustiça. Por isso a gente pergunta. E com relação a um tiroteio que ele deve ter se zangado, teria se zangado porque alguém triscou ou conversou com a namorada dele, ou deu em cima da namorada dele, qual é realmente essa história aí? Por favor. Como eu falei, é um indivíduo realmente muito frio, né? De alta periculosidade. Ele não tem nenhuma piedade em tirar a vida de um ser humano, já se envolveu em diversos casos, né? Que realmente aconteceram esse tipo de situação, principalmente relacionados ao homicídio, né? Como eu falei, só aqui no decorrer das oitivas ele confessou pelo menos sete mortes, né? Isso demonstra uma frieza bem elevada, mas crimes que foram elucidados pelo sistema de segurança pública do estado do Piauí, na grande maioria, em razão de um belíssimo trabalho desenvolvido pelo DHPP, que inclusive participou da religência, né? Desde o início, né? Dessas ocorrências, logo após o cometimento desses crimes, né? Até amanhã de hoje, as equipes, tanto da Polícia Civil, como também de todo o sistema de segurança pública, continuam fazendo outras diligências para que a gente consiga realmente elucidar todos esses fatos e fazer a prisão de todos esses criminosos. Muito obrigado.